É triste, é horrível isso aqui, esse pedaço aqui, esse trecho aqui, é horrível galera, esse é um trecho, e a gente passa, não tem acostamento, o carro que vem na outra mão, então, costa um pouquinho, para poder a gente passar, a 116 ela é assim, a 101 não é assim não, a 116 infelizmente é assim, entendeu, agora sim, ela está com uns trechos, mas lá para frente subindo, entendeu, mas, estão bom, mas são poucos pedaços né, essa é a 116, a estrada do Ceará, é a pior de todas, de todas, pode acreditar, você me disse, como é que, não tem como não estourar o pneu, não tem como acabar um caminhão, até um carro pequeno mesmo, a gente vê vários carros pequenos na estrada, o pneu estourado, é o trecho, Ceará galera, esse trecho aqui é, terrível mesmo, 100 quilômetros, só falta 100 quilômetros, vou mostrar a placa a vocês, para vocês terem certeza, 100 quilômetros, só para Fortaleza, e a gente, esses 100 quilômetros, que a gente faz, em quantas horas amor, até chegar ao cliente, são duas horas e meia, mas se a estrada estivesse boa, a gente levava quanto tempo, uma hora e meia, a gente perde, uma hora gente, por causa do demorado, a hora da quantidade de redução, isso a gente tem que fazer, é isso aqui, vocês estão vendo, como eu já disse, excelente final de semana a todos, Deus abençoe, guarde, vamos voltar com consciência, como eu já disse, vamos pensar direitinho, entendeu, porque a gente não paga só, pelo nosso voto, se fosse assim seria muito bom, bom, então gente, volta direitinho, volta bem menos de um mês, bora eleger um presidente de ficha limpa galera, para que a nossa...